Fala, gente querida, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. Você que já foi do meio religioso, com certeza você já ouviu muita conversa fiada, muita besteira sendo dita. E você que ainda é, com certeza você já deve ter percebido que eles, principalmente os líderes, os pregadores, estão sempre com alguma invencionice para manobrar, para ludibriar, para enganar as pessoas. E o motivo deste vídeo é este. As conversas fiadas, ou pelo menos uma que eu quero comentar hoje, talvez a mais usada, a maior conversa fiada no meio religioso. Você que não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, se puder também compartilhe este vídeo para que alcance muitas pessoas. Bom, qual é a maior conversa fiada dentro do meio evangélico? Eu vou falar para vocês. É aquela conversa que diz Não olhe para os homens, olhem para Jesus. Você já ouviu essa? Se você ficou algum tempo, pelo menos mais de seis meses, dentro de um movimento cristão, religioso, porque a gente quando fala movimento cristão, a gente pode estar falando de um movimento que seja saudável e de um movimento não saudável. Se você esteve em um movimento não saudável, dentro do cristianismo, então você já deve ter ouvido esta frase. Irmão, não olha para o homem não, olha para Jesus. E essa é uma conversa muito fiada, muito sem nexo. Quando a gente fala conversa fiada, é conversa que não produz. Por quê? Eles não querem que você questione, eles não querem que você refute, eles não querem que você descubra o que há nos bastidores, eles não querem que você abra os seus olhos. Por isso, essa frase se encaixa muito bem, para que você se cale, para que você não olhe, não observe, não fale a respeito das manobras, invencionices, maracutaias que estão acontecendo ali dentro. Quando um pastor, ou mesmo um membro, diz para outro, não olha para este homem, não olha para esse pastor, não olha para essa missionária, para essa pastora, não olha para aquilo que ela está fazendo, não, porque a gente tem que olhar para Jesus. Então ela está dizendo mais ou menos assim, deixa rolar, deixa acontecer, não proteste, continue aqui, continue aqui deixando tudo isso acontecer do jeito que está. Então, essa é uma das maiores conversas fiadas no meio religioso, a gente poderia comentar sobre outras, mas hoje eu vou comentar só sobre essa, que já temos bastante assunto para isso. Ok? Olha só, primeiro, para a gente olhar para Jesus, a gente não precisa estar no templo, mesmo porque Jesus é quem nos observa, nos sabe, é Jesus quem nos vê, né? E a gente vê o conteúdo da fé cristã pela fé. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5, 7. Nós andamos por fé e não por vista, certo? Então, quando uma pessoa diz para outra, não olha para aquilo que o pastor faz, não, olha para Jesus, essa conversa está, de fato, tentando abafar toda uma situação para que as pessoas não se enfraqueçam de permanecerem naquele ambiente. Só que eu quero quebrar paradigmas no vídeo de hoje. Se enfraquecer, tá? Quanto a um lugar, pode ser o começo de uma linda história na vida de uma pessoa. Porque se enfraquecer, né? Quando a vontade de alguém enfraquece em relação a permanecer em um ambiente religioso, quando a pessoa começa a não querer ir mais, quando a pessoa começa a não querer frequentar mais, quando a pessoa começa a ficar indisposta, pode ser o início de uma grande história. Porque é sinal que ela está vendo alguma coisa ali que não condiz com o Evangelho. Se for um ambiente saudável e a pessoa, de repente, está desanimada, então, né, algo pode ser feito. Uma conversa, uma amizade sincera e verdadeira pode levantar aquele irmão ou aquela irmã, não no quesito frequentar templo, mas na caminhada da fé cristã mesmo, certo? Então, quando uma pessoa enfraquece na vontade de ir nesses ambientes que são tóxicos, pode ser algo muito positivo, tá? Então, quando uma pessoa, ela não pode questionar, quando uma pessoa, ela não pode refutar, quando uma pessoa, ela é encorajada por outras a deixar quieto, tá? O que pode acontecer com essa pessoa é ela achar que isso é normal e achar que, de fato, pastores, líderes podem ser homens humanos que erram, enganam, que ludibriam, que inventam mentiras, mas a gente tem que olhar pra Jesus e porque a gente tem que olhar pra Jesus, todas essas coisas podem acontecer porque é ele e Deus, tá? Então, sempre junto com essa frase, ô irmão, não olha pro homem, não, tá? Deixa entre ele e Deus. Essa frase sempre vem acompanhada da outra. O que, de fato, esse pessoal está tentando dizer é pra que você deixe quieto toda a maracutaia que acontece dentro do sistema, certo? Então, meus irmãos, amigos, ouvintes e pessoas que assistem os vídeos deste canal, a gente nunca teve aqui o propósito de massagear o ego dos religiosos. Tem gente que nos assiste e fala o seguinte, meu, todos os seus vídeos são de crítica. É só observar o que a gente critica. É só observar o que a gente protesta. É só observar o que a gente refuta. A gente não refuta, a gente não protesta reunião saudável. A gente não fala contra um trabalho social que está sendo bem feito. A gente não fala contra um trabalho humano que está sendo bem feito. O encontro humano que está sendo bem feito não vai ser alvo da nossa reclamação e do nosso protesto aqui. Então, ao invés dessa galera chegar e falar esse cara só critica, vocês poderiam ver, né? Claro, isso não vai pra todo mundo, é só pra alguns. É só pra aqueles que detestam esse canal e que compartilham os nossos vídeos apenas para falar mal. Ainda bem, porque eu acredito que mesmo quando você compartilha esses nossos vídeos nos seus grupos para nos criticar, eu tenho certeza que aquele que nos assiste fica algo em sua mente, fica algo em seu coração. Então, essa galera aí que vive nos dizendo que a gente usa esse espaço pra falar mal do povo de Deus, reveja os seus conceitos. A gente não está falando mal do povo de Deus. A gente está falando a verdade acerca do sistema religioso. E sim, essa frase, não olhe para o homem, olhe para Jesus, porque entre o homem é ele e Deus, isso é conversa fiada. Ah, mas irmão Evandro, por quê? Porque pelo seguinte, nós, pra olhar Jesus, pra seguir Jesus, não precisamos nem do templo. Tá? Pra gente seguir a Cristo, nós não precisamos do templo, nós não precisamos de terceiros, nós não precisamos que alguém seja a ponte entre nós e Deus, porque esse papel é de Jesus. E ele fez isso muito bem feito de uma vez por todas. Certo? Nós não precisamos do sistema religioso pra seguir Jesus. Eu já falei isso. agora, se você decide seguir, se você decidir estar junto com outras pessoas, você tem que olhar para o homem. Tá? Então, vamos quebrar esse paradigma aí. Tá? Você, amigo, amiga, que está em um ambiente religioso, que ainda gosta de frequentar, e Deus não vai te condenar por isso. Você precisa olhar para o homem, você precisa sim olhar para a liderança, você precisa olhar para o todo. É lógico, todo lugar tem falha. Falhas humanas, elas devem ser toleradas. Agora, falha administrativa, no sentido de enganação, tá? No sentido de malandragem, essa você não precisa, a não ser que você já coma eles. Se você for como eles, aí sim você releva. Agora, se você for uma pessoa do bem, você não vai ver aquele ambiente sendo transformado em comitê político, tá? tentando levar o pessoal a votar em candidato A ou B, e você vai ficar quieto. Ah, mas eu não gosto de falar. Ótimo, você não é obrigado a falar. Mas o seu protesto pode ser sair silenciosamente daquele local e nunca mais voltar. Alguma coisa o cristão, de fé verdadeira, vai fazer, como diz lá o Salmo 15, o cidadão do céu não aceita, pleita, não aceita ver o seu irmão sendo enganado. Correto? Então, assim, essa história de não olha para o homem não, olha para Jesus, porque do pastor é entre ele e Deus, esse irmão é entre ele e Deus, para com isso. Tá? Como Jesus sabia que os fariseus eram hipócritas? Porque ele observava o comportamento dos fariseus. Como Paulo conhecia o comportamento dos judaizantes? Porque ele observava o comportamento dos judaizantes. Como Paulo soube a respeito do comportamento daquele irmão que estava violentando a própria madraça? Porque ele observava, ele pedia para que as pessoas observassem. Aquilo que traz um desconforto, tá? Na reunião do evangelho, tem que ser protestado. Por que que Paulo protestou lá, em 1 Coríntios 11, a respeito do jeito que eles estavam ceando? Em que não esperavam uns pelos outros, estavam menosprezando os pobres. Porque eles, os irmãos, no início da fé cristã, eles eram encorajados a observar. Ah, mas não julguei isso para não ser julgado. Essa frase precisa ser explicada. Você não pode condenar o outro. Mas julgar segundo a reta justiça, observar o todo, comparar aquilo que está acontecendo com aquilo que Jesus ensinou, você pode, você deve, você precisa fazer isso. Tá? Então, para com esse negócio aí. Ah, eu estou indo lá, mas eu estou olhando para Jesus. Não, você não tem que olhar só para Jesus, porque Jesus, para olhar para Jesus, você não precisa nem do templo. Se você está em um agrupamento de pessoas, você precisa olhar para aquilo que o homem está fazendo. Para ver se tem misticismo, para ver se tem enganação, para ver se tem manipulação, tá? Para ver se tem politicagem, para ver se tem enriquecimento ilícito, como a gente já tem explicado neste canal aqui. Então, com toda sombra de dúvida, quem sabe a maior conversa fiada no meio religioso evangélico é essa. Tá? Olha só para Jesus. Não olha para o homem, não. Não, você tem que olhar para o homem, sim. Você tem que observar o que está sendo feito ali, porque se você observar e comparar com aquilo que Jesus ensinou, isso vai ser libertador para a sua vida e você vai entender que você não precisa ficar em um ambiente como esse. Você não precisa ficar em um ambiente em que o pastor está tentando se apoderar da liberdade dos irmãos. O pastor está querendo determinar o que os irmãos fazem ou deixa de fazer. O pastor está querendo se assenhorar do tempo e da liberdade dos irmãos, pensando somente no crescimento físico e numérico e não pensando naquilo que é realmente evangelho, porque o evangelho está para além e é maior do que o sistema religioso. Não tem nada a ver com o sistema religioso. Se tentarem acoplar o evangelho ao sistema religioso, aquilo já não é evangelho. Tá certo? Então olha para o homem, sim, meu irmão. Olha para o homem, sim. Olha para aquilo que está acontecendo no seu agrupamento. Seja uma pessoa de visão. E se aquilo não bater com Jesus, você não precisa permanecer ali. Se você tiver alguma intimidade com as pessoas da liderança, quem sabe chamar para conversar. Entendendo que 99% das vezes você não vai conseguir mudar o sinédrio. Se você protestar alguma coisa para o líder, a partir daquele momento você vai ser visto como um inimigo, uma inimiga. E que na maior parte das vezes o melhor a fazer é você sair em paz com todo mundo, mas não voltar mais naquele lugar. Tá certo? Então pode olhar para o homem, sim. Pode, sim. Essa é a conversa afiada do sistema religioso. Um grande abraço a todos vocês.